Pois é, seu Zé, estamos de volta, Marcos Leão, Voz do Além. Estamos aí, pessoal, como vão? Você viu que legal que eu fiz, Voz do Além? Estamos aí. Parecendo aqueles filmes de super-herói dos anos 70, 80, né? E o Calunga, que certamente se movimenta por todo esse espaço extra-físico do nosso estúdio, Área 51. Pessoal, é o nosso estúdio chamado Área 51, se vocês não sabiam, mas oficialmente é estúdio 7, né? Oficialmente é estúdio 7 em homenagem a seu 7, seu 7 encruzilhados. Mas, por brincadeira, a gente chama de Área 51, porque aqui acontecem coisas que até o pessoal da Área 51 iria duvidar. Desde objetos que se movem, extraterrestres que vêm conversar com a gente, passe magnético. Ideias malucas. Ideias malucas. Espíritos que a gente nunca ouviu falar. E entra Clodovil, e sai Clodovil, e entra Mauá, e entra Xeliana, e sai Golan, é uma coisa de tudo. O povo ia ficar enlouquecido. A Xanasa souber que a gente existe, o que eu duvido, que eles não saibam, daqui a pouquinho eles vêm para cá. Pessoal, eu quero contar uma coisa para vocês muito legal, que aconteceu comigo ano passado, quando eu, Robson, eu, Robson, quem mais, hein? O que foi? Ah, me esqueci. Uma outra pessoa foi com a gente, mas não me lembro mais não. Então, eu e Robson fomos assistir Eternos. Espero que vocês tenham assistido, né? Já deve estar na Disney há muito tempo, né? Mas, enfim, no canal Disney. Mas o que eu quero contar não é isso, não. É o seguinte. Eu fui à frente porque eu ia comprar os ingressos para mim, para Robson e essa outra pessoa, que eu não me lembro mais quem era. Não sei se era o Felipe, não era o Felipe, não. Enfim, não me lembro mais quem era. Não me lembro mais. Enfim. Ah, tá, lembrei. É Bruno e a namorada dele, lá do Rio de Janeiro, filho da Denise. Então, estava Bruno, a namorada dele, eu e Robson. E aí, a gente foi assistir Os Eternos. E aí, como eu estava mais perto, eu falei, eu vou comprar o ingresso para nós, quando vocês chegarem, né? Porque Robson ia pegar Bruno e a namorada dele no hotel. Bom, aí cheguei para comprar o ingresso. Aí está lá comprando o ingresso. Aí veio um atendente e está lá. Ah, você quer comprar Os Eternos? Sim, quero comprar Os Eternos. Ah, você pode comprar... Está certo aí, Israel? Tá? Ficou feio, não? Então, tá. Tem inteira e metade do ingresso, metade do valor do ingresso. Aí eu falei, ah, mas eu não sou estudante. Ah, não, mas pessoas de 60 anos podem comprar. Ah, eu posso. O quê? Você? Ah, é, eu tenho 60 anos. Deixa de ser mentira. Eu tenho, vou comprar a metade. E meu amigo também, que vai chegar daqui a pouquinho, também tem 60 anos. E eu quero, então, duas meias entradas e as outras inteiras para o Bruno e a namorada dele. E o menino ficou me olhando assim, falando assim, gente, esse cara está mentindo para mim. Mas, enfim, compramos. Aí o Robson chegou. E o menino veio atrás de mim e de Robson, sabe? Porque ele estava na certeza de que a gente ia ser barrado na outra bilheteria para entrar, né? E ele já estava pronto para falar. Eu não disse que você estava mentindo. Que delícia, gente. Aí o que acontece? Chegamos lá na outra, naquela parte em que a pessoa olha o bilhete e rasga, né? Aí passei meu bilhete para ele. Aí ele olhou assim para o bilhete. O senhor é estudante? Eu falei, não. Mas, ó, é estudante uma pessoa que tem 60 anos. Eu tenho. E apontei para o Robson. E ele também. Não acredito no documento. Eu falei, gente, que delícia. Eu com 60 anos tendo que mostrar o documento. Alguns anos atrás, no século passado, quando alguém me pedia documento, eu quase caía para trás. Porque eu era menor de idade, tentando entrar num lugar que era só para maior de idade. Então, falava isso. Eu já, peraí que eu vou buscar e já saía correndo, né? Mas, quando a gente entrava, era uma delícia, uma maravilha. Não tinha nada de diferente do que existe num ambiente onde possa, menores de idade, se movimentar. Não ser muito álcool, droga, sexo e rock and roll. Mas, isso era uma outra coisa. Aí, eu com 60 anos tive que tirar uma carteira de identidade. Gente, vocês não sabem, assim, que delícia. Aí, tirei, assim, demorei quase duas horas para achar a carteira. Mentira, né? Eu queria criar um suspense, um certo tumulto na fila, que eu sou desses. Aí, dei. A pessoa olhou, olhou para mim e disse, nossa, mas você está muito conservado. Aí, eu falei, ô, conservado é azeitona, tá? Eu não sou azeitona, não. E, entrei. Aí, foi a vez do Robson. O Robson já estava com a carteirinha na mão. Aí, o cara olhou para o Robson e falou, você também. Aí, você entrou. Ai, gente, que delícia. Vocês não sabem como eu me divirto com essas coisas. Mas, enfim, estou louco para entrar em fila de atendimento prioritário, sabe? Essas coisas todas, porque eu vou usufruir dos meus direitos de sexagenário. Olha que palavra linda. Sexagenário. Ficou até sexagenário. Adorei essa palavra. Então, está aí. Era isso que eu queria contar para vocês. Minha última façanha do ano passado. Voz do Alen está quase morrendo aqui de rir do que eu estou contando. Ai, gente. E o pior foi a cara do Bruno e da namorada, né? Achando, assim, aquilo um absurdo. Porque, onde já se viu pedir carteira de identidade a dois senhores? Ai, que delícia. Então, era isso que eu queria contar para vocês, tá? Aproveitem quando vocês chegarem no sexagenário para usufruírem dessas questões. E vamos em frente. Antigamente falava assim, rumo ao Hexa, né? Eu vou falar assim, rumo ao... Como que eu falo? Rumo ao... Como é que é? Como é que fala 70 anos? Rumo ao Septa. Olha. Calunga deve ter ido até embora agora, com tanta bobagem. Ai, ai. Vamos lá. Nos preparar, falar sério, né? Porque Calunga é um espírito sério. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Que Jesus nos abençoe. Que nós tenhamos uma tarde, uma noite, um dia, seja a hora em que você for assistir a esse programa, não é? Que nós possamos ter um momento em que a espiritualidade possa adentrar ainda mais os nossos lares, o nosso ambiente de trabalho, o nosso carro, enfim, onde você estiver participando conosco desse trabalho de parceria entre os dois lados da vida. Que o que nós propomos aqui, de uma maneira singela e simples, possa alcançar o seu coração, o seu entendimento e possa ser uma ferramenta que te ajude a transformar a sua vida, dar a ela características ainda mais efetivas, ampliá-la ainda mais e garantir-lhe dias mais felizes em que você esteja contente consigo e com todas as possibilidades de realização que te visitem no dia a dia. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Graças a Deus, Calunga. A pergunta é a seguinte, de que forma podemos utilizar as emoções para o nosso crescimento? Graças a Deus, graças a Deus. É importante que nós todos saibamos que todas as nossas ações, elas são movidas por emoções e sentimentos. Não há nenhum movimento que a gente faça em que esses dois elementos humanos não estejam inseridos e não tenham características de modificar qualquer tipo de realidade física, extrafísica, externa e interna. Aprender a trabalhar com as nossas emoções nos faz garantir uma condição de humanidade mais apropriada a todos esses desafios inerentes a espíritos que estão em construção. Ou seja, todos nós, não há como vivenciarmos uma vida mais íntegra, uma vida mais feliz, se desconsiderarmos as nossas emoções, as suas origens, como elas reverberam e quais as circunstâncias que elas constroem ou destroem. Todas as emoções são passíveis de serem utilizadas por nós de uma maneira mais bem aprimorada. Porém, o que acontece é que grande maioria de nós não tem interesse, não tem a menor vontade e não levam em consideração essa força que faz com que tudo se movimente no universo. O primeiro passo para que a gente possa fazer com que as nossas emoções sejam elas mais bem aproveitadas, talvez vai parecer uma receitinha de um livro de autoajuda. E que vocês, se porventura pensarem assim, não terei nenhum outro recurso a não ser aceitar esse pensamento. Mas o melhor e mais eficaz recurso para aproveitarmos com toda a intensidade satisfatória das nossas emoções é voltarmos os nossos olhares para nós mesmos. É a receita milenar conhecermos a nós mesmos. Mas conhecermos a nós mesmos não como estamos, mas o que somos, o que você é, o que eu sou. Porque às vezes as pessoas entram nesse tipo de reflexão, mas elas estabelecem um parâmetro de comparação na superfície daquilo que é transitório. Elas se apoiam, por exemplo, em situações ligadas a status sociais, a sobrenomes, a cargos, a famílias. E essas questões todas, elas são uma representatividade, são acessórios que são colocados na vida do ser pensante para serem mexidos e remexidos como se manipulam coisas dentro de um grande laboratório, o laboratório da vida. O mais inteligente, quando a gente então quer voltar as nossas atenções para nós mesmos, é nos perguntarmos o que nós somos, o que você é, o que eu sou. Esse é o primeiro passo para a gente começar a entender as nossas emoções e a utilizar delas da melhor maneira possível. O que você é, o que eu sou. Eu sou um espírito, você é um espírito. Eu sou um princípio inteligente da criação, você é um princípio inteligente da criação. Eu sou um ser que foi criado em determinado momento e não tenho fim. Sim, você é um ser que foi criado em determinado momento e não tem fim. Eu tive várias existências e terei muitas outras. Você teve várias existências e terá muitas outras. Eu sou aquele que foi convocado, convidado a compartilhar com os meus irmãos de caminhada o fruto dos conhecimentos que eu adquiri a partir das vivências que tive. Você, a mesma coisa. Então, o que nós somos? Nós somos um agente de transformação. Nós somos um manancial de força que vai se reinventando, se redescobrindo, movidos no nível em que a gente se encontra até o momento, pelas questões adversas. Por aquelas questões que as pessoas habituaram a chamar de dor e sofrimento. Por aquelas questões que, na maioria das vezes, são vistas como abjetas, como fruto de um castigo divino, ou qualquer outra coisa que fuja às suas características reais. Que é de promover o princípio inteligente da criação ao seu gestor. A devolver para cada um de nós as rédeas da sua existência a partir dos confrontos que nós vamos estabelecendo com as situações inerentes a um mundo de expiação e provas. No estágio em que a gente se encontra, não há como nós fugirmos desse professor, dessa matéria educacional, que são as adversidades da vida. É claro que algumas delas tomam uma proporção ainda maior, porque a grande maioria de nós desconhece o que é. e aposta muito no quem é. O quem é Pedro, Maria, Joaquim, seja lá o que for, filho de não sei quem, com posição social acima ou abaixo, que é totalmente transitório, perecível, como própria vida física o é. E o indivíduo que se pauta no quem, ele automaticamente não vai ter como reconhecer a origem das suas emoções e nem saber pautá-las dentro de uma possibilidade de avaliação e de estudo e desenvolver características tais que fazem com que ele se assenhore dessa força de transformação e dê a direção que ele bem desejar. O indivíduo que se apoia em quem e tem uma emoção de irritação, por exemplo, ou uma emoção em que ele se sente insatisfeito, o indivíduo que se apoia no quem, ele vai despejar sobre a sociedade, as pessoas, impropérios, injúrias, vai usar de violência psicológica, emocional e até física, para que seja equacionado esse estado de irritabilidade e insatisfação que ele vive. O indivíduo que se apoia no que, ele é, vivendo essa mesma situação emocional, ele vai transformar isso em recursos que vai promovê-lo a um estado de satisfação. Estou insatisfeito com o que eu estou vivendo, porém, ciente do que o que eu sou, compreendo e entendo que essa insatisfação é uma mola propulsora para que eu faça as transformações necessárias na minha vida, porque eu sou o princípio inteligente da criação, co-criador com Deus, abaixo de Deus eu sou a inteligência que rege a minha existência. Então, eu tenho a capacidade de transformar essa minha insatisfação em algo que me promova, que me reacenda, que me faça tomar ainda mais ciência do que eu sou. Do que eu sou. O indivíduo que se apoia no quem, ele é rasteiro, ele é pequeno, ele é comum e vai usar esse estado de irritabilidade e de insatisfação para punir a sociedade, porque ele entende que a sociedade é a causadora da sua insatisfação e não lhe dá aquilo que por direito é seu. E aí, ele vai pegar essa irritação e essa insatisfação, sabe o que ele vai fazer? Tomar, roubar, vilipidiar e quem estiver na sua frente, ele vai passar por cima sem o menor constrangimento. Entende? Então, para que a gente possa começar a operar os estados emocionais que estão presentes, indivíduos que estão em construção, que sou eu, Calunga, e é você que está me ouvindo, é o Marcos que me serve de médium, é o Israel, que ele comumente chama de voz do além, nós temos que tomar ciência do que nós somos, espíritos imortais. Que vamos viver existências infindáveis, viajar pelo universo conhecido e desconhecido, visitar planetas, galáxias, sóis, que até esse momento nós não somos capazes de imaginar, revertir de corpos com uma estrutura totalmente diferenciada e compatível com as nossas necessidades de evolução. E sim, a insatisfação, a irritabilidade, qualquer outra emoção que porventura faça parte do ser humano da Terra, ou qualquer outra ambiência, vão continuar existindo, porque são elas, a partir do momento em que o indivíduo se conscientiza do que ele é, que servirão de propulsão, de escada, de mola, que irá jogá-lo, alçá-lo a novos desafios, ao entendimento do que realmente ele é. Enquanto permanecermos no quem nós somos, de quem eu sou filho, olha o meu sobrenome, olha a cor da minha pele, olha a cor dos meus olhos, olha o que eu tenho, olha como eu falo, olha a minha inteligência, nós vamos ser pessoas totalmente conduzidas, irracionalmente, por emoções totalmente desprovidas de controle. Pense nisso, que Jesus nos abençoe, graças a Deus.